É meus amigos, agora vai! Depois deles terem liberado aí acidentalmente a demo de Stellar Blade alguns dias atrás aí na PSN e tudo, algumas pessoas tiveram a oportunidade de baixar jogar a demo antes que eles derrubassem ela finalmente os produtores de Stellar Blade vieram aí com o anúncio oficial dessa demo pra gente quando que ela chega, horário, teaser também, um novo teaser né, pra essa demo específica e alguns detalhes interessantes que eu vou passar aqui pra vocês no vídeo de hoje pois esse é um jogo, cara, que eu quero muito jogar pois eu adoro o gênero hack and slash e tudo mais e pelos gameplays que estão sendo mostrados aqui pra gente, parece bem divertido Saudações deles, sou Caio Nobre se embora pra mais um conteúdo delicioso nesse canal aqui rapaz, se você curte os nossos vídeos, você já tá ligado aí no esquema né deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos vocês estão ligados aí no esquema confiram as nossas análises de games, críticas de filmes e notícias do nosso site que é o meialua.net, tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês e não deixem de conferir também os nossos últimos vídeos que publicamos aí relacionados a alguns mods pro Mortal Kombat 1 né mais alguns que eles fizeram pra versão do PC, ficaram bem legais e também os nossos conteúdos aí de Dragon's Dogma 2 principalmente a nossa análise que publicamos na semana passada beleza pessoal, contamos aí com esse apoio de vocês vamos lá, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente começar a conferir essas notícias né esses detalhes a mais que eles trouxeram junto com essa informação da demo quando é que ela chega, horário e tudo mais né numa matéria publicada aqui no Playstation Blog simbora experimente o estiloso jogo de ação e aventura da Shift Up para Playstation 5 antes do lançamento de 26 de abril que acontece agora nesse próximo mês né já tá batendo na porta aí praticamente Saudações, aqui é Hyun Tae Kim diretor de Stellar Blade estamos felizes de anunciar oficialmente o lançamento de uma demo gratuita de Stellar Blade para Playstation 5 no dia 29 de março é esta semana meus amigos na sexta-feira hein a demo coloca você no começo do jogo quando Eve, integrante do sétimo esquadrão aéreo é enviada à Terra com a missão de reconquistar nosso planeta dos Nightbus e termina no confronto com o primeiro chefe esse começo inclui um tutorial para você se familiarizar com o básico do combate enquanto explora Eidos VII uma cidade dos humanos infestada por Nightbus e introduz as mecânicas de gameplay que você usará ao longo da aventura aqui é o teaser que a gente vai ver daqui a pouquinho tá e temos uma pequena surpresa para quem passar da primeira fase aqui provavelmente cara deve ser algum trailer novo algo nesse sentido assim porque eles não revelam né então pode acontecer como já foi feito em outros jogos aí que a gente joga a demo e aí quando a gente finaliza ela eles tem um conteúdo totalmente novo que não havia sido publicado ainda após a finalização dessa demo né então acredito eu né que possa ser isso um trailer alguma coisa assim não visto ainda e aí seguindo nós temos aqui mais uma imagem do Stellar Blade da fluidez dos combates a 60 frames a resposta tátil pelo controle sem fio DualSense há vários detalhes fascinantes de Stellar Blade que você só consegue apreciar plenamente ao jogar quem concluir a demo vai poder transferir o jogo salvo para a versão completa de Stellar Blade quando ela for lançada no dia 26 de abril e continuar a história de onde parou vale notar que os dados de jogo salvo precisam estar no seu sistema Playstation 5 ou seja né ele comentou aqui com a gente no início que vai ser uma demo trazendo bem o início do game mesmo com o tutorial e tudo mais e o primeiro chefe então a gente vai basicamente jogar ali sei lá a primeira hora do jogo mesmo uma hora e meia e tudo poder transferir esses saves depois bem legal essa iniciativa aí a demo de Stellar Blade vai estar disponível a partir de sexta-feira 29 de março às 11 horas do horário de Brasília ou seja já aviso a vocês aqui de antemão que neste horário aqui 11 horas da manhã no dia 29 sexta-feira estaremos online aqui no canal do Meia Lua ao vivo para poder jogar essa demo juntos tá aproveitar que é feriado não vou estar trabalhando e tudo então assim que eles liberarem essa demo a gente vai estar ao vivo aqui poder conferir juntinhos beleza pessoal e eu conto aí com a presença de vocês também para a gente poder discutir sobre o jogo, debater e tudo mais paralelamente a demo a versão completa do jogo incluirá as seguintes opções de idioma dublagem em coreano, inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, português do Brasil como já havíamos visto né espanhol, América Latina e o texto também corresponde a algumas dessas opções eles colocando algumas a mais incluindo o português do Brasil também e aí eles agradecem o entusiasmo aqui e tudo mais para poder marcar o dia 26 de abril nas nossas agendas aí para a gente poder aguardar ansiosamente o lançamento desse jogo muito da hora esse é um game que eu estou bem ansioso para poder testar, botar minhas mãos ali jogar e tal sentir o gameplay que parece muito gostoso hack and slash né bicho eu gosto pra caramba e tal e eu quero muito ver também com relação a essa história que está sendo contada aqui que parece bem interessante também agora para poder fechar galera bora dar uma conferida nesse teaserzinho aqui por que não né estou pegando aqui diretamente do canal da IGN deixa eu trocar minha tela aqui para vocês verem também tela como um todo né tela cheia então vamos lá mix gameplay e cinemáticas olha os bichos velho desse jogo a esquiva ali deixando em câmera lenta parry também que a gente sabe que o jogo tem rapaz esse jogo vai ser da hora esse jogo vai ser muito da hora a gente percebe alguns elementos aqui bem interessantes bem gostosos assim sabe desse tipo de gameplay a questão da esquiva como eu acabei de mencionar ali a gente consegue ver um HUDzinho ali com armas que ela vai poder trocar ou habilidades né que ela vai poder utilizar e tudo então caras é isso dia 29 agora de março sexta-feira nós teremos aí a demo de Stella Blade disponibilizada para a gente poder jogar mais uma vez lembrando aí estarei ao vivo nesse horário na sexta-feira para que nós possamos conferir juntos essa demo aí e conversar debater sobre o jogo aí também tá pessoal espero que vocês tenham curtido mais esse videozinho aí e novamente reforçando aqui dê uma conferida nos nossos últimos conteúdos relacionados a Mortal Kombat 1 que publicamos ontem e também a nossa análise de Dragon's Dogma 2 que postamos na semana passada é bem diferente do nisso que a gente está acostumado a cobrir aqui no canal que é mais games de luta né então se vocês puderem dar essa forcinha lá pessoal deixando um comentário deixando o seu like falando o que vocês acharam da forma como a análise foi feita nesse vídeo né já ajuda demais o nosso trabalho aqui até mesmo pra gente poder trazer cada vez mais conteúdos melhores pra vocês com melhor qualidade eu vou ficando por aqui galera espero que vocês tenham curtido esse videozinho aqui e novamente não se esqueçam do likezão se inscrever no canal ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos um beijão pra todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos tchau 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 tchau